99% dos votos ganhou a bola de ouro do ano 2013. Sr. Pedro Nunes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, especialista em marketing do ISCTE. O Sr. é a pessoa ideal para nos dar aqui uma ajuda. Como é que se trabalha alguém que é tão precioso do ponto de vista de marketing? Bem, o Cristiano Ronaldo tem por trás uma empresa que é a Polaris, faz parte do grupo de Jorge Mendes, que há pouco apareceu na peça, que tem vindo a trabalhar a marca do Cristiano Ronaldo, que faz com que esta marca tenha vindo, inclusive, a evoluir, não só na forma como se posiciona em relação ao mercado, e aquilo que ela traz para o mercado é um conjunto de associações que as empresas reconhecem e dão valor, como a ambição, como a determinação, como o trabalho, como a vontade de vencer, como a juventude, o dinamismo, etc. São tudo valores que esta marca de Cristiano Ronaldo aporta para as marcas comerciais. E o que tem vindo a acontecer, e viemos analisar nos últimos anos, é que tem vindo a crescer o valor dos patrocínios associados à marca de Cristiano Ronaldo. Exatamente o fruto deste trabalho profissional que tem sido feito. Estamos a falar aqui em números já impressionantes. Uma marca que pode valer mais de 60 milhões de euros nesta altura. O valor de marketing em publicidade, portanto, Ronaldo, de fatura anual acima dos 15 milhões de euros. Nós estamos a ver precisamente o gráfico que o professor Pedro Dionísio nos trouxe, para se perceber de que é que estamos a falar. E isto, para um especialista em marketing, vamos partir do pressuposto, que tudo isto é visto dessa maneira. Isto é um grande desafio também. É um grande desafio, digamos que, para a sua área, para a vossa área, mexer, por exemplo, numa situação como esta, numa pérola como esta. Sim, naturalmente, naturalmente que é um grande desafio. Esta marca, e já agora deixe-me permitir aqui rapidamente só dizer o critério que nós tomamos para atingir estes valores, foi um trabalho que fizemos ao nível da pós-graduação de marca e gestão de suporte com o professor de Finanças, Miguel Rodrigues, e foi um critério relativamente simples. Enquanto nós estamos habituados a fazer avaliações de marcas comerciais, onde temos a cria atenção com um conjunto de critérios bastante vasto, neste caso, no caso da marca Cristiano Ronaldo, é uma marca que a marca não tem que investir nela, ao contrário, ela recebe aquelas flores das outras. É tão forte esse ponto? Pois, porque uma marca tipo Coca-Cola, uma Pepsi, etc., tem que investir em publicidade para depois ter o retorno. Neste caso, não. A marca recebe das outras. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi agarrar nesses valores e fomos projetá-los. Projetá-los sabendo que Cristiano Ronaldo tem um contrato com a Real Madrid até 2018, que vai, naturalmente, poder continuar a jogar mais há alguns anos. E acreditamos, inclusivamente, que, para além do momento em que ele deixa chegar a futebol, é possível continuar a ter proveitos dos patrocinadores. Porquê? Porque, inclusivamente, comparando com a marca Eusébio, que também, enfim, o Eusébio foi muito falado nos últimos dias, há aqui um mediatismo, um exemplo, a cerimónia de ontem, que foi seguida por 180 países, a quantidade de seguidores que ele tem nos Facebooks, nos Twitters, etc., que faz com que o valor da marca hoje seja muito superior àquilo que era há uns anos atrás, exatamente devido a este mediatismo. E, portanto, aquilo que fizemos foi projetar, de acordo com a opinião de vários especialistas, estes valores de patrocínios até aos seus 60 anos, enfim, poderá haver mais, mas por questão de alguma prudência. E, depois, tivemos aqui dois cenários, um cenário mais prudente e um cenário normal, que tem a ver com as taxas de atualização destes valores à data atual. Considerámos dois valores, um valor de 8% e outro de 14%, enfim, isto tem a ver com as taxas de obrigação, com o prémio de risco e com alguma volatilidade em relação a esta atividade. Porque esta atividade, também comparando com outras, tem aqui um beta, enfim, que, por exemplo, na área da, só para dizer, na área da publicidade, entretenimento é habitual ser 1.3, e nós, quando dizemos aqui o cenário por dentro, pomos, inclusive, 1.5. Isto é, pomos, inclusive, algum maior risco, alguma maior volatilidade, lesões, questões que têm a ver com a imagem da pessoa, etc., que podem ter aqui uma maior influência. Mas, de qualquer forma, consideramos aqui um valor entre 60% a 73% e que, naturalmente, poderá ser ainda aumentado em função das futuras evoluções do próprio atleta. Porque este atleta também tem aqui uma característica. Ele tem estado sempre a subir, mesmo do ponto de vista desportivo. E, naturalmente, que isso vai influenciar o retorno ao nível do patrocínio. E, portanto, não sabemos até onde é que irá subir esse ponto. Este ponto, aliás, da questão das imagens das marcas, para nós, ao nível académico, e, acusamente, na próxima semana, nós vamos ter um novo até curso, todos os cursos que nós temos, a questão do voo das marcas nos patrocínios, e estamos a falar em valores das marcas, de atletas, de clubes, de organizações, de eventos, é um ponto central. Porque o desporto profissional, cada vez mais, precisa de obter receitas. E, portanto, o valor das marcas e a evolução das marcas é aqui um ponto crítico em relação a esta obtenção de receita. Sr. Pedro Nunes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite por ter vindo neste espaço de desporto da CIC Notícias. O especialista em marketing do ISCTE falou aqui um pouco deste fenómeno, Ronaldo, e a influência que o marketing poderá ter nesse mesmo fenómeno. Esta noite há tempo extra aqui na CIC Notícias.